Música A lei complementar 263 de setembro de 2014 proíbe a construção de prédios na região do Parque Jardim Botânico mas o projeto de operação urbana consorciada em elaboração pela prefeitura deve triplicar a população da região que atualmente é de 41 mil pessoas Seriam construídos prédios aumentando a população para cerca de 153 mil pessoas O vereador Paulo Magalhães do Solidariedade diz que o projeto de aumento da densidade prejudicaria o meio ambiente Ele diz ainda que a Câmara tentará derrubar o projeto Nós temos que ter responsabilidade com as novas gerações Se nós fizermos uma lei aprovada por unanimidade por todos os vereadores Ele sancionou essa lei no dia 16 de setembro de 2014 Que aqui está, gostaria de mostrar para a televisão Ele não pode se respeitar O povo do Setor Pedro merece respeito Nós estamos lá há mais de 60 anos Não é agora que eles foram com informação privilegiada Comprar aqueles lotes a preço de banana Querer agora expulsar o povo do Setor Pedro como representante daquela sociedade E para vocês terem noção, agora dia 6, comemoramos 27 anos de Jardim Botânico Uma linda reserva desprezada pelas autoridades Legenda Adriana Zanotto